A Opinião Sem Medo Medindo Forças Polêmica Paraíba Meus amigos da Paraíba Começa hoje o processo de medição de forças Entre os que são a favor e contra o governo da presidente Dilma Em várias regiões do país Organizações sindicais MST E outros movimentos sociais Vão se mobilizar nesta sexta-feira Para a defesa de bandeiras como a reforma política A democracia A manutenção de direitos trabalhistas E a Petrobras Estatal que está mergulhada no mega esquema de corrupção Até a medula O que se sabe no entanto É que por trás dessa pauta Há uma outra mais explícita A defesa intransigente da manutenção do mandato da presidente Dilma Que tem sido alvo de manifestações de hostilidade da população Em função de medidas impopulares que tem tomado no início deste seu segundo mandato E também por causa dos escândalos envolvendo o seu partido PT e o próprio governo Os organizadores do desagravo apetista Entendem que não cabe nesse momento nenhum movimento em favor do impeachment da presidente Porque isso seria um golpe perpetrado contra a democracia Com o intuito de atender ao desejo da burguesia e setores da direita A expectativa agora é saber de que tamanho serão os grupos ou multidões que sairão às ruas hoje Para defender a manutenção do resultado das últimas eleições E repudiar qualquer tentativa de afastamento contra a atual inquilina do Palácio do Planalto Isso porque no domingo está prevista uma mobilização popular contra Dilma e seu governo Se as manifestações desta sexta-feira em favor da presidente Forem um fiasco e não atenderem as expectativas dos organizadores O caldo pode engrossar depois de amanhã Se os protestos contra Dilma forem bem superiores e abalar as estruturas do poder Agora é difícil prever o que vai acontecer Afinal, será que as passeatas serão pacíficas Ou serão repetidos os atos de violência verificados por ocasião das manifestações de junho de 2013 E não se enganem O cenário político do Brasil pode mudar significativamente Depois das marchas de hoje e de domingo O que se espera, no entanto, é que as manifestações Não descambem para a paterna e para o vandalismo Como ocorreu há quase dois anos atrás Porque isso só traz prejuízos para a população No regime democrático, meus amigos Há sempre espaços para a convivência de contrários E assim sendo, tanto as mobilizações desta sexta como de depois de amanhã Devem ser respeitadas e garantidas O povo tem todo o direito de se manifestar Seja a favor ou contra quem quer que seja Desde que o faça de forma ordeira e sem a quebra da ordem pública Resta tão somente aguardar para se saber Para onde a corda vai arrebentar E falta pouco para que seja tirada essa prova dos nove E aí E aí E aí Obrigado.